Fala aí galera, beleza? Voltamos aqui com a nossa série de Ravess1 Back to Nedry. Galera, vai ser a Spindleotando de volta aqui. Galera, é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou estar comprando a nossa primeira vaca e eu esqueci de pegar a lista, ela tá ali embaixo. A lista da galera que pediu o nome dos animais, né? Caramba, eu esqueci de pegar a lista antes de começar o vídeo, mas beleza. Bom galera, é o seguinte, vocês me falaram no vídeo passado, né? Muito obrigado a todo mundo que comentou no vídeo passado. Vocês me falaram sobre a Powerberry, né? Que eu tava em dúvida, que eu não estava conseguindo me pegar, né? Então vocês falaram, porra, deixa eu só você sair de casa ao meio-dia. Então, tô aqui 10h20, daqui a pouco eu vou sair de casa. Pera aí, mas calma, antes de tudo... Ah, olha só, agora você tá trabalhando aí no galinheiro. Deu upgrade também no vídeo passado. Antes de tudo, deixa eu vender umas coisas aqui no negócio que eu tô cheio de item aqui. Vendo isso aqui. Não, isso aqui é pra jogar lá no milho. E vende dois ovos, né? Deixa eu ver. É, dois ovos. Beleza. Vai dar 11 horas. Pera aí, antes de... Antes de tentar sair de casa, eu vou dar um pulinho aqui na floresta pra catar as coisas, tá? Só tem duas graminhas, né? E depois que eu tentar pegar a Powerberry, eu já vou dar uma subida pra cidade pra tentar comprar a vaca, tá? Pra comprar a vaca, nossa primeira vaquinha. Ela vai custar 5 mil... Deixa eu ver quanto é que eu tenho aqui. Tanto 6 mil... 6.500. Vai sobrar 1.500. Maravilha. Esses 1.500, acho que eu vou comprar de comida... Tem que comprar comida pra galinha também, que eu acho que já deve tá acabando. Faz um tempinho que eu não... Faz um tempinho que eu não compro, né? Eu vou dar um pulinho. Eu vou fazer um monte de coisa na cidade hoje, tá? Inclusive, também a missão da Aen, né? Eu não posso esquecer. Ai, cara. Inclusive, até falei no vídeo passado, né? Que teve um dia que eu esqueci, cara. Ai, que droga. Mas que cabeça, viu? Mas de boa. Olha só, o abacaxi tá quase crescendo também. Eu acho que o próximo vídeo já vai ser o vídeo do abacaxi, tá? Deixa eu sair e entrar de novo aqui. Ai, por favor, apareça. Por favor, apareça, mulherzinha. Vai, aparece, aparece. Aê, consegui, ué. Pô, valeu a todo mundo que comentou aí, velho. Pô, já tava... Caramba, cara. Que aroma maravilhoso. Ih, agora fodeu que eu não sei o que ter que responder. Que bonito, tantas flores. Eu adoro já levar algumas pra casa. Dar quantas flores ela quiser, dar apenas uma flor. É, dá quantas flores. Leva tudo logo, é, de uma vez. Me poupa o trabalho de limpa, tá ligado? Ah, muito obrigada Vou te dar isto em retribuição Estive guardando porque é rara Quarta Power Barrel Maravilha É a quarta? Deixa eu ver Finalmente, cara, caramba Já era pra eu ter pego essa Power Barrel ao tempo Deixa eu ver aqui É a quarta Power Barrel Maravilha Seguinte, deixa eu pegar logo aqui a lista Das pessoas Que pediram Por nome nesses animais, né? Anota tudo na agenda aqui Lembrando que eu anoto na ordem, tá? Beleza Vamos lá na cidade, tá? Primeira parada Vamos ter várias paradas hoje, tá? Primeira parada Eu vou parar aqui no É... Na Poultry Farm, né? Poultry Farm Isso, Poultry Farm Deixa eu ver se já dá pra eu comprar Ah, é! Inclusive Teve uma coisa que eu esqueci de mostrar pra vocês Que é o seguinte O milho dá pra você transformar em comida pra galinha, tá? É mesmo, cara Eu nem preciso comprar Deixa eu ver quanto tempo o milho eu tenho Cadê? Eu tenho 53 Dá pra 10 dias, né? É o seguinte Próximo vídeo Próximos vídeos Eu vou estar mostrando pra vocês uma coisa Que é sobre o milho Eu esqueci de mostrar agora O milho já tinha crescido lá na fazenda, cara Sacanagem É porque é o seguinte Com o milho Aqui nesse jogo Você pode jogar do lado do galinheiro lá Tem uma casinha do lado do galinheiro Com duas entradas, eu acho Eu vou mostrando esse vídeo ainda, tá? Quando voltar pra fazenda Que... Você pode jogar um milho E criar alpiste instantâneo, tá? Pra galinha Acho que eu vou pegar uns 10 milho E jogar lá, tudo lá Vai dar bastante Ah, olha só Esse cachorro Esse cachorro eu não tinha mostrado ainda, né? É a hana Isso, é a hana Bem bonitinho Olá, amei Minha nobre Deixa eu falar aqui com o Barley Ah, precisa de alguma coisa? Sim, eu preciso Eu preciso Primeiramente de feno, né? Porque senão Não vai dar pra alimentar a vaquinha Nossa, que da hora, cara Nossa, primeira vaquinha aqui do jogo Eu vou comprar umas 20 logo Vou comprar mais É 25 É 25 500g Maravilha Agora vem a vaca Não, a vaca é 6 mil, cara A vaca é mais cara Pior que eu tenho exatamente 6 mil, né? E aí? Vou comprar É porque é o seguinte Teve a colheita hoje Então eu não vou perder tanto dinheiro, não Beleza Primeira pessoa que pediu o nome aqui na vaca Foi o... O Todd Que foi? Quem pediu? Foi Vanessa Nascimento Salve aí pra você Vanessa Nascimento Minha nobre Vou botar de Todd Grande Todd Cadê Todd? Cadê o Y? Ah, tá aqui, ó Tá aqui o Y Tá em ordem alfabética, né? Beleza Todd Então quem pediu foi a Vanessa Nascimento Salve aí pra você Vanessa Nascimento Obrigado por comentar no vídeo Minha nobre Agora Eu esqueci de pegar uma flor Na minha fazenda Calma aí Deixa eu sair daqui Ah, ele vende outras coisas também Remédio e sino O sino eu vou comprar depois, tá? Tô sem grana agora Fiquei sem grana agora Tá, é o seguinte Deixa eu voltar na minha fazenda rapidinho aqui Que eu tenho que pegar uma flor Pra entregar pra Eli, cara Eu tô esquecendo muito De entregar item pra Eli, velho Eu tenho que... Cara, eu tenho que entregar, né? Porra Senão eu não vou crescer o coração com ela nunca Então eu vou pegar uma florzinha aqui Depois eu vou lá no... Na pousada Falar com a Ann, né? Pra cumprir a missão diária de hoje Ai, meu Deus Nossa senhora Fez a limpa aqui, né? Peraí, deixa eu ver Cadê? Onde é que veio o mapa mesmo? Ah, eu nunca consigo ver o mapa Mas que droga Aí Select e depois start Nossa senhora Fez a limpa aqui, hein? Fez o rapa, mané Caraca, levou um monte, hein? Na verdade foi até bom Ela ter feito isso Porque eu não... Não ia fazer nada com essa flor mesmo, né? Tô pegando só uma pra... Pra entregar pra Eli todo dia E tem dia que eu até esqueço, né? A maioria dos dias, né? Falaríssimo, é belíssimo Beleza, vamos subindo aqui pra... Pra cidade Subir pra cidade aqui Que agora eu vou... Fazer a missão da Ann, tá? É evento? Ah, não Achei que tinha sido evento E depois eu vou voltar pra fazenda Pra ver nossa vaquinha, né? Vamos ver como é que ela é A vaquinha nesse jogo é uma coisa linda Maravilhosa Tá Duas horas... Ih, rapaz Será que ainda vai dar pra fazer a missão hoje? Tomara que dê, né? Peraí, o doutor passou por mim? Acho que o doutor passou por mim, né? Ih, será que tá aberto hoje a clínica? Se não tiver, eu não sei onde é que ele vai tá, não Talvez na praia Não sei, cara Quarta... É quarta-feira, acho que é fechado mesmo, né? Aí, beleza Me pagou pelos ovos Acho que ela paga 500, né? Deixa eu ver aqui Maravilha Valeu, hein, minha nobre Ela paga 500 Maravilha 500ão Nossa, essa missão da Eli até que é muito bom, cara Dá pra ganhar muito dinheiro, hein? Caramba 3... Ela dá 500G por 3 ovos Mano, vale muito a pena Ah, tá fechado hoje Olha só Será que eu ia encontrar a Eli por aqui, velho? Ah, tá aqui a Eli aqui, ó Ela fica no mercado Toma uma bota, minha filha Não, bota não Tomei uma flor, minha querida Ela já está com o coração azul, né? Acho que nada mudou Acho que ela já estava com o coração azul antes, né? Tô contra a florzinha aqui, velho Acho que eu vou entregar pro... Vou entregar pro Jeff aqui Toma aqui, Jeff, meu querido Obrigado Você me deixou feliz Oh, meu amigão O Jeff é sempre tristão, né? Tá beleza, coitado Oi E aí, Karen Karen, minha nobre Eu sou casada com você no Easter of the Seasons De boa Tá, vamos embora pra fazenda aqui Que eu quero ver como é que é a vaquinha Bom, com a vaquinha você pode esfregar, né? Ih, eu nem comprei o tirador de leite, né? Mas eu acho que nem dá pra tirar leite dela no início, né? Acho que tem que esperar 1 ou 2 semanas pra tirar leite dela Bom, pelo menos é assim no Free Ends de GBA Eu não sei aqui Deixa eu ver quanto é que é o... O Milker, né? Que é o tirador de leite Deixa eu dar uma olhada aqui Eu acho que é 800, né? Eu acho que nem dá pra vir comprar Sacanagem Deixa eu ver Fazenda Art 2 Blá, blá, blá Eu quero comprar... Buitolz Eu acho que é tol, né? Milker É isso aqui Nossa, 2 mil Caraca Minha Nossa Senhora Eu vou tentar comprar o mais rápido possível Mas acho que vai demorar um pouquinho, hein? É, se bem que hoje eu fiz a colheita, né? Os sprites fizeram a colheita E eu esqueci de entregar os itens pro sprite Calma aí, calma aí Vamos voltar lá na cidade 3 horas O mercado fecha de... De 5 horas? É 4? Acho que é 4, né? Eu esqueci de comprar as farinhas pra entregar pros sprites, tá? Eu tenho que começar a ganhar amizade com os outros sprites, né? Eu só ganho amizade com 4 Eu tenho que começar a ganhar amizade com os outros 3 Porque daqui a 5 dias vai ser a colheita dos abacaxis, tá? Eu vou precisar de todos os sprites pra trabalhar na fazenda nesse dia Deixa eu comprar aqui farinha Comprar 3, né? Tem 5 trabalhando na fazenda Beleza Então, galera Daqui a 5 dias Eu acho que vai ser o próximo vídeo já Eu vou jogar em off o resto dos dias Porque eu não sei se tem mais coisa pra fazer É... Mas quando for a colheita de abacaxi Eu vou trazer um vídeo aqui Mostrando pra vocês, tá? A grana monstruosa que a gente vai fazer Inclusive, pra você que fez que nem eu, né? Que fez umas plantações gigantes É bom você contratar os sprites, tá? Essa estação eu usei muito pra ganhar amizade com eles Ganhei muita amizade mesmo Tanto que até 4... 4 dos 7 sprites já estão trabalhando na minha fazenda lá Beleza Vai dar 4 horas Ih, eu acho que nem vai dar pra vender essa ervinha Que eu tenho aqui na... Na mochila É... Assim que eu chegar lá na fazenda Acho que o Zaki já vai tá lá Pegando os itens, então Olha só Não, a bota não Pô, eu tenho que jogar fora essa bota, hein? Filha da mãe Eba, eba, oba É isso aí, eles gostam de farinha? Hihihihi Ai, ai, ai Sprites malucos aí Eles gostam de farinha pra fazer bolo, tá? Não é... Epa Beleza Vamos embora daqui Tá, agora vamos correndo pra fazer Acho que eu não vou conseguir chegar a tempo não, velho Mas eu vou tentar Olha o cliff aí Eu vou por aqui mesmo Acho que tanto faz o caminho 4 horas Ih, acho que vai dar tempo sim, cara Acho que não é... Não é tão longo pra mim chegar na fazenda, né? Ah, 20 minutos, eu já tô quase na fazenda Maravilha Vai dar pra vender tudo aqui Que sobrou Ih, eu tenho que me livrar dessa bota, né? Filha da mãe, rapaz Sujando meu inventário dia após dia Mas que desgraça Ficou faltando regar 10 plantações ali embaixo Eu reguei só metade Deixa eu vender aqui rapidão Não, bota não Sai, bota Podia dar pra vender, né? Essa bota Tipo assim, por 1G, cara Pô, só pra me livrar mesmo, tá ligado? Eu já botei a comida pros peixes Deixa eu ver quantos peixes eu tenho Inclusive Tô com 38 Ah, olha só, velho Ah, não 38 não 32 Caraca, viajei na maionese 38 é a comida que eu tenho pro peixe Acho que os peixes tinham se reproduzido Sei lá, não Tem 32 Beleza Ah, é, inclusive Teve um inscrito que me cobrou Pra cuidar do cavalo, né? Tem que cuidar do cavalo, né? Filha da mãe Filha da mãe Eu esquecendo de cuidar do cavalo Nossa, 4.000 Caraca Dá pra comprar o milker já Nossa senhora Já dá pra comprar o milker, cara Que foda Deu pra fazer uma grana boa hoje, hein? Com tomate e milho Maravilha Deixou cuidar do cavalo aqui, né? Que eu tenho que cuidar dele, né? Tô esquecendo, velho Tem vários dias que eu tô Tá, esse aqui é o assovio dele, né? É o R2 Não, é L2 L2 Maravilha Só o cachorro que tá ganhando coração, cara Eu tenho que ganhar coração com o cavalo também Beleza Então é isso, galera Acho que eu vou encerrar o vídeo por aqui Eu vou regar o resto das plantações Ih, olha Tem milho aqui, ó Peraí Antes de encerrar o vídeo Faço o sprite Os sprites, eles não conseguiram colher tudo, né? Maravilha Mas que eu mostro pra vocês aqui O processo de criação de comida pra galinha Olha só Aqui do lado do Do galinheiro Tem esse negócio aqui Que é um moinho, tá? Você pode jogar Você pode jogar comida aqui E vai gerar comida pra galinha Olha só Tem 63 ali, né? Eu joguei um aqui Acho que gerou 30 Deixa eu jogar mais aqui Ó Tem 63 Eu vou jogar um aqui, ó Agora tá com 73 Ah, então cada milho gera 10 de comida pra galinha Ah, interessante isso aí, hein? Interessante Maravilha Então vamos jogar tudo aqui, né? Não, bota não Não joga essa bota Maldita bota Bom, galera Então é isso Eu vou entrar no galinheiro aqui Pro tempo não passar Que eu vou ter que jogar em off aqui Pra pescar E pra regar a plantação que faltou ali Bom, galera Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Deixa eu ver aqui Quanta comida ficou 113 Maravilha Ah, não A vaca Caraca, eu sou maluco, velho Esqueci de mostrar a vaca Eu comprei a vaca E não mostrei a vaca Ai, como eu sou doido, velho Ai, eu estou ficando maluco Estou ficando maluco Tem que mostrar Desgrama da vaca Deixa eu botar Deixa eu entrar aqui Inclusive tem que botar comida pra ela, né? Antes que ela fique doente Olha só que bonitinha É, ela não dá leite Olha só Ela não está grande Ela vem pequenininha Eu acho que demora 1 ou 2 semanas Pra você Conseguir leite dela Esfrega ele Fala com ela Você tira a comida daqui, ó E coloca em qualquer lugar daqui, tá? Qualquer lugar E aqui tem esse lugar aqui Que eu achei pra Vaca grávida, né? A vaca grávida Ela fica aqui E você tem que colocar A comida dela ali Aí, mano É nossa primeira vaquinha Que foda, velho Já estou duro pra comprar outras Eu quero Nossa, eu vou encher Esse celular Eu vou encher Então é isso, galera Espero que vocês Tenham gostado desse vídeo Se você gostou Se inscreve aí no canal Valeu e fui, galera Tchau